Olá, alunos! Nessa segunda unidade, nós estudamos até agora sobre os aspectos históricos e legais da educação à distância e buscamos compreender ela enquanto uma modalidade educacional, ou seja, como um modo de educação que se processa por meio das tecnologias, da informação e da comunicação, mas claro, que não se resumem a estas. Além disso, nós também estudamos sobre a democratização do ensino na modalidade da educação à distância e sobre os seus conceitos ao longo da história. Agora, nessa videoaula de conteúdo, nós vamos estudar sobre as gerações da educação à distância. Então, aproveitem para assistir esse vídeo e fazer as suas anotações porque nós vamos discutir sobre isso depois no fórum dirigido. Bons estudos! Para tratar das gerações da educação à distância, vamos partir de um esquema muito utilizado na área. Então, segundo o Mohr e o Kirsley, no livro Educação à Distância e uma Visão Integrada, pensar que a educação à distância surgiu com a internet é errado. Para os autores, são cinco gerações da EAD. Prestem atenção nesse esquema. Então, a primeira geração da educação à distância ocorreu no início da década de 1880, o que foi possível pela invenção de uma nova tecnologia na época, que eram os serviços postais baratos e confiáveis. Para saber mais, verifiquem no livro Educação à Distância e uma Visão Integrada, nas páginas 25 e 26. A primeira geração, de estudo por correspondência, em casa, independente, proporcionou o fundamento para a educação individualizada à distância. A segunda geração, de transmissão por rádio e televisão, teve pouca ou nenhuma interação de professores com os alunos, exceto quando relacionada a um curso por correspondência. Porém, agregou as dimensões oral e visual à apresentação de informações aos alunos à distância. Nesse momento histórico, no século XX, na segunda geração da EAD, com a possibilidade de aulas à distância, pela transmissão em rádio e por televisão, isso acabou sendo um motivo de grande entusiasmo e otimismo por parte de muitos educadores. No entanto, acabou não fazendo jus pelo pouco preparo daqueles que estavam envolvidos nesses processos educativos. A terceira geração da EAD foi marcada pelo surgimento das universidades abertas, a partir de experiências norte-americanas. Havia, na época, a integração de áudio, vídeo e correspondência, e a orientação era face a face, com equipes de cursos e métodos práticos para a criação e vinculação de instruções sobre uma abordagem sistêmica. Para saber mais, verifiquem no livro Educação à Distância e uma Visão Integrada, das páginas 34 até a página 39 do livro. Na quarta geração da educação à distância, surgiu, então, nos Estados Unidos, em 1980, e por ela ser baseada na tecnologia da teleconferência, que era elaborada para o uso em grupos, acabou atraindo um maior número de educadores. E isso por ter um princípio didático e pedagógico muito mais aproximado da visão tradicional de educação. Então, a quarta geração da EAD utilizou a teleconferência por áudio, vídeo e computador, proporcionando a primeira interação em tempo real de alunos com alunos e instrutores à distância. O método era apreciado especialmente para treinamento corporativo. E, por fim, a quinta geração da educação à distância, que tem como princípio as aulas virtuais baseadas no computador e na internet, e tem resultado em enorme interesse e atividade em escala mundial pela educação à distância, com os métodos construtivistas de aprendizado, em colaboração e na convergência entre textos, áudios e vídeos, e isso tudo em uma única plataforma de comunicação. Então, nesta quinta geração, nós temos uma aprendizagem baseada no conectivismo, que foi um termo que nós discutimos na unidade 1 dessa nossa disciplina. Bom, então, retomando, nós tratamos nesta videoaula sobre as cinco gerações da educação à distância, que nos trazem um resumo de como ela evoluiu historicamente e quais são os elementos disponíveis para uma educação online. Eu espero, então, que esta videoaula tenha contribuído para a síntese do que nós estudamos nessa unidade e para que tenha despertado em vocês a consciência de como os processos de ensino-aprendizagem na modalidade à distância acontecem nos dias de hoje. Até mais e boa continuidade nos estudos. Legenda Adriana Zanotto